Fim de 2017, meta cumprida, inicialmente era de 3.500km, consegui bater 4.585km, então estou muito feliz com isso. E agradecer também ao Lucas e ao Maurício, que andaram bastante tempo atrás na roda, e bom pedal para todo mundo em 2018. Para mim, fecha-se um ciclo também esse ano, vou deixar de usar Giant, depois de 3 bikes, e vou usar em 2018 uma nova marca. Então, vamos ver aí, vamos melhorar, bater novas metas e feliz ano novo para todo mundo. Fiquem aí com os meus números. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.